Olá, gente. Hoje eu te falo do meu livro Exclamação dos Véxulos. Ele é dificuldade 5, Infestação de Entidades. Ele consiste em um longo corredor, que tem várias podes e todas estão... Esse longo corredor consiste em... Ele consiste em 10km de extensão. Isso mesmo que vocês ouviram. É muito grande mesmo. No final, ele tem uma saída. Quando você entrar no nível, ele vai tocar um Alarm. E quando você olhar pra trás, vai ter uma infestação de entidades, como Hound, Skin Stealer, Clumps, e muitas outras entidades correndo atrás de você. O nível pode conter saídas falsas. Então, seja cuidadoso. E não vá em curvas, pois pode ser uma saída falsa tentando de trollar. Bem, agora vamos para as entradas e saídas. Primeiro, entradas. Primeiro, no nível 521, se você encontrar uma mesa escrito exclamação em cima dela, e você pular, no clipar no caso, né, você entra no nível exclamação. Depois de passar 100km no nível 7197 e tentar se matar durante a noite, vai trazer você pra cá. Agora vamos para as saídas. Correr 10km no nível exclamação e entrar numa porta de saída levará você para um nível aleatório. Abrir uma saída falsa tem uma rara chance de você abrir para a sala de um carpinteiro. Entrar nele levará você ao nível The Maker. Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho.